E o que? Um beijo não vai negar, tchau Prometo voltar pra casa com uma grana E se eu não voltar, nunca te esqueça Toda essa vida louca, nunca por você Moleque louco da favela, não corre, não gera Praxe eu não vou pagar, eu buscando meu balote Fugindo da misera, mas que ele vem Ah, 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 ah Cadê de uma merda, tô cansando Minha vida tá comigo, então me tira de risco Sabe de todos os riscos que eu faço nessa Tô de casa e me tiro, mas graças a Deus Eu devalo o perigo, minha vida louca, imagina Tô indo lá em salão, prometo voltar E se tudo é certo, mas galera só vai tirar E se não é ruim, promete me visitar Mas se devem levar, sua droga eu sempre vou te amar Sa droga eu sempre vou te amar E o que? Um beijo lá na preta, eu te amo Prometo voltar na casa com uma grana preta Se eu não voltar, nunca esqueça Que eu tenho essa vida louca, nunca Por você minha princesa O que? Um beijo lá me pegar Tchau Prometo voltar pra casa com uma grana E se eu não voltar, nunca me esqueça Aí depois de um tempo, coleira na quebrada Tô vendo os parceiros da antiga E tô vendo os bicos sonhos Aí eu falei assim, Kevin, ó Kevin, como que eu falei? Coleira quebrada pra levar a ireza Cavadinho na beira e brilhante pra pousar Os bicos da antiga pra me perguntar E aí, bro? E aí, bro? E aí, bro? Ô, bro? Vamos... Ó, olha lá Os cara vão assim pra mim E aí, bro? E aí, bro? Como é que você tá? Eu levo a cara do Victor assim, ó Tô bem diferente do ano passado Acho que agora tô mais importante O novo cliente da BMW Meu moço do aparelho Então você é um fuma de skank Aliás, meu pai me criticava Colei Agora essas bocas me elogia Aquela novinha que desprezava Hoje não tá nada pra sumir Agora não pode dar eficita Com ele aqui eu nada pra legalizar Tava giradeira e me achuca, moza Os bicos da antiga pra me perguntar E aí, GB? Como é que você tá? E aí, bro? Como é que você tá? E aí, bro?